Encaminho esse requerimento e apresentei esse requerimento de retirada de pauta porque hoje pela manhã tive a surpresa de ver o ministro Paulo Guedes que chamava essa PEC de PEC Kamikaze dizer que agora ela é o exercício da responsabilidade fiscal veja só, deputado Altineu, eu não acredito numa coisa dessa o ministro que sempre chamou de Kamikaze dizendo que a PEC que suspende todas as leis fiscais do país coisa que nem o PT, mesmo sendo contra a LRF mesmo sendo contra o AAA macroeconômico não fez em seu governo Paulo Guedes agora faz lobby com os senadores pra tentar aprovar essa PEC essa PEC não é nada mais do que o governo quebrando as pernas do pobre pegando o cartão de crédito do pobre comprando uma cadeira de rodas pra ele dizendo que tá fazendo favor é endividar as futuras gerações é aumentar a inflação, é aumentar a dólar pra pura demagogia e populismo fiscal a inflação do último tempo que já tá batendo 12% já é a maior desde o governo Dilma a taxa de juros já é a maior desde o governo Dilma e vai bater o recorde do governo Dilma com essa PEC sendo aprovada a inflação vai bater o recorde do governo Dilma os juros vão bater o recorde do governo Dilma e a vida do mais pobre não vai melhorar em absolutamente nada porque todo o aumento do auxílio vai ser corroído pela inflação isso não vai trazer benefício real quisesse o Congresso Nacional dar benefício real cortaria na carne e não imprimiria dinheiro e não faria mais dívida o Congresso Nacional poderia aprovar, por exemplo a reforma administrativa com emenda antiprivilégio de minha autoria que cortaria 15 bilhões de reais de quem já recebe mais de 39 mil reais por mês de quem recebe acima do teto cortaria todas as verbas indenizatórias judiciário, ministério público aqueles que acumulam cargos no executivo se quisesse de fato trazer benefício pro mais pobre o presidente da república não teria dobrado o salário do seu vice-presidente aumentado o próprio salário em plena crise econômica se quisesse trazer benefício pro mais pobre cortaria na carne não bateria recorde de gasto no cartão corporativo pra levar pra passar férias no Guarujá pra pagar carona pros seus aliados pra passar em churrascaria que foi passado no cartão corporativo pra passar em padaria de luxo que também foi passado no cartão corporativo se de fato levasse a sério responsabilidade fiscal faria política social cortando na carne e não imprimindo dinheiro isso nunca deu certo na história do mundo a experiência que nós estamos vivendo agora a experiência que os Estados Unidos estão vivendo agora portanto, senhor presidente em caminho sim a retirada de pauta porque não existe política social sem política fiscal isso é demagogia e populismo barato obrigado, presidente caiu a internet da Câmara dos Deputados e vai ter gente que vai sair presa dessa história pelo menos é o que alguns deputados estão falando no plenário por quê? eu estou gravando este vídeo na noite de terça-feira onde foi tentado mais uma vez votar a PEC Kamikaze e nós conseguimos adiar por mais um dia nós, nós quem? eu não estou nesse nós são forças ocultas que forças ocultas? não sei eu sei que por alguma razão parou de funcionar o aplicativo de votação aqui na Câmara dos Deputados caiu a TV Câmara caiu o Wi-Fi caiu tudo o presidente da Câmara disse que tem duas empresas que prestam serviço para a Câmara que usam dois serviços diferentes e que é impensável que duas empresas com dois serviços diferentes caírem ao mesmo tempo não é razoável que deve ter alguma coisa aí e aí ele falou que vai acionar a Polícia Federal o Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal para investigar o que aconteceu parece até que a Polícia Federal nesta noite de terça-feira deve estar vindo aqui para dar uma olhada aí nos servidores para dar uma olhada aí no sistema da Câmara o que eu acho disso? não tenho a menor ideia não sei o que aconteceu não sei de onde é que veio essa força extraordinária sei que é uma força extraordinária muito fiscalista muito responsável com o bolso principalmente o brasileiro mais pobre que vai mais sofrer com a inflação com o aumento de taxa de juros com essa impressão desenfreada de dinheiro que o governo quer promover inclusive beneficiando determinados setores indeterminando o resto da sociedade mas de todo modo conseguimos de uma maneira ou de outra passar a votação para o dia de hoje quarta-feira que é quando você está assistindo a este vídeo e que eu vou continuar assim como eu apresentei requerimento de retirada de pauta na reunião do dia de terça-feira quarta-feira estarei lá com questões de ordem com discurso na discussão do segundo turno discutindo os destaques que são as modificações apresentadas a PEC enfim vamos continuar com o nosso trabalho e não sei esperar ou que o nosso trabalho de obstrução funcione ao ponto de não ter mais coro e os deputados não conseguirem votar e aí abraço porque depois de quarta é recesso parlamentar ninguém mais volta aqui está todo mundo pedindo voto ou a gente espera também que as forças ocultas ajam novamente de uma maneira ou de outra tenhamos fé e aí e aí E aí